Olá! Olha que legal! Eu vejo aí o pessoal postando nas suas redes sociais, né? Eu não suporto mais esse país, não dá mais para viver assim nesse Brasil. A carne é R$90,00 o quilo, a gasolina R$5,00 o litro. Pô, você está comprando carne do quê? De boi vaguil? Porque eu vou no mercado, nos açougues e compro picanha, alcatra, filha mignon a menos de R$50,00 o quilo. E gasolina R$5,00, geralmente essas pessoas que estão reclamando são aquelas que na greve dos caminhoneiros ficaram lá atrás na ponta da fila para pagar R$10,00 o litro da gasolina. E agora estão reclamando de pagar R$5,00. Você está pagando a metade, porra! Está reclamando o quê? Ah, mas claro, esse é o pessoalzinho do não faz nada, que nunca fez nada pelo país, sempre viveu nas costas do papai, da mamãe, da vovó, com o salarinho da vovó. E agora também acabou a mamata que muitos viviam aí mamando no dinheiro público, o dinheiro nosso, que nós trabalhamos e pagamos impostos. Então, ou vocês resolvem trabalhar, fazer alguma coisa, ou podem ir embora do país, vocês não estão satisfeitos aqui. Eu não estou amarrando ninguém aqui, e creio que ninguém também esteja amarrando vocês. Então, quantas vezes eu vou ter que falar que se eu gostasse de mimimi, eu já teria comprado um gato gago para mim, porra! Está ok?